Nós passamos por esse processo durante seis meses. Então, esses pertences ficaram aos cuidados de uma empresa, tiveram alguns pertences que foram saqueados e depois retornaram para nós e os pertences que haviam sido resgatados estavam no aeroporto. Então, durante esse processo, esses seis meses, foi um processo de muita angústia, de muita dor para nós. E aí, quando esses pertences chegaram ao Brasil, eles foram para Chapecó e aí começou a parte mais dolorosa, que nós tivemos esses pertences, tivemos que reconhecer esses pertences num grupo de WhatsApp, um grupo aberto, e que informações desse grupo vazaram para a imprensa. Então, fotos dos pertences, e isso causa um impacto emocional muito grande, não só para os adultos, como também para as crianças. Então, a falta de delicadeza no trato desses pertences e a falta de delicadeza no trato dos familiares gerou, assim, realmente um transtorno para nós. Gerou uma dor, exatamente, uma comoção. O impacto da gente estar fazendo reconhecimento num grupo aberto gera uma dor. Você vê o objeto do seu marido, você vê outros objetos em estado que você lembra que foi um acidente aéreo e o estado, para o objeto estar naquela situação, imagina o corpo. Então, isso tudo é um processo muito doloroso. É um processo que causa, assim, muitas feridas.